Oi gente! Começando aqui no Simplifique, mais um vídeo da série que mais faz sucesso aqui no canal que é o tema de comprinhas para lá! Que são vídeos onde eu mostro pra vocês a loja que eu comprei, o item que eu comprei, quanto que eu paguei e o propósito desse vídeo é pra que vocês possam ir até a loja e comprar também se vocês gostarem de alguma coisa, então assim que eu compro eu já gravo o vídeo logo correndo pra mostrar as novidades pra vocês. Se você ainda não me conhece, eu sou a Dani Brito, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal, tá bom? Vou deixar aqui no card pra vocês uma playlist recheada de vídeos como esses esses vídeos bombam aqui no canal, as pessoas amam e eu também amo gravar, né? Então nessa playlist aqui você vai encontrar vídeos como esse mostrando as compras e também tem vídeos lá, eu fazendo tour pelas minhas lojas favoritas da vida que é o Amigão e a Casa Lazer Então depois que terminar esse vídeo aqui, corre lá pra assistir, tá bom? Vamos começar mostrando esse jogo de facas maravilhoso Ah, inclusive deixa eu dar um recado Quando eu tava lá na Líder comprando, no dia eu fiz stories Eu sempre faço muitos stories lá no Instagram mostrando pra vocês a loja que eu tô Então me segue por lá porque mostro muita coisa de loja por lá Não deixa de me seguir por lá não que eu vou amar receber você, tá bom? Vai estar passando aqui a Dani Brito Oficial Antes de abrir, deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha, ela vem com oito facas, tá bom? É da marca Tramontina Essa faca aqui é o cutelo Que é pra aves, carnes e tudo mais Essa daqui é a faca chef, que é a mais padrão Essa com serra pra pão Queijo Desossa Achei essa muito interessante Eu amei essa daqui tomate Porque eu tenho muita dificuldade de cortar tomate com faca chef assim Geralmente escorrega Essa daqui churrascos e frutas E legumes Então essas são as facas que vêm desse kit Essas facas são muito lindas Tinha preto lá também Com um cabo preto quando eu fui comprar E eu confesso que eu tô apaixonada por esse aqui Que é o cutelo É grosso aqui, ó Não sei se vai dar pra reparar aí Esse jogo de facas custou R$49,90 Eu comprei na Líder Essas compras que eu fiz, gente Foi na Líder No Shopping Carioca Que fica em Vicente de Carvalho Aqui no Rio de Janeiro, tá? Eu sei que vocês vão perguntar Então já vou deixar Ainda na Líder, gente A Líder ganhou meu coração nesse dia Eu comprei algo que eu sonhava há muito tempo Quem me segue lá no Instagram Sabe que eu sou apaixonada por coisas de mesa posta Eu ainda não tenho muitas coisas Não tenho quase nada Ainda quero comprar suplar Capinhas Aquelas bases de MDF Guardanapos Eu ainda não tenho Eu vou comprando tudo aos pouquinhos E graças a Deus Eu sou muito grata a Deus Porque chegou a minha vez De ter essa taça maravilhosa Olha que coisa linda, gente Eu vejo muito em Instagram Que posta foto de mesa posta Essa taça Essa e a bico de jaca Elas são as mais famosas E eu já havia mostrado pra vocês Numa foto que eu publiquei No meu Instagram Dela da Kamikado E também falei sobre a mesma Que eu tinha visto na Kamikado Que eu vi na Tokstock No site E custava R$25,90 E essa daqui Eu comprei na Lider Tem também na Casa e Vídeo Por R$14,99 Então achei um preço maravilhoso Sendo que tem uma seguidora minha Do Instagram Que quando eu postei lá no Insta No Stories Eu fazendo essa compra Ela falou que não é exatamente igual não Que aquela que vende na Tokstock Na Kamikado Elas tem uma qualidade um pouquinho maior Mais elevada E parece que essa parte aqui É um pouquinho diferente Mas particularmente pra mim Isso não faz diferença E ela sendo R$10,00 mais barata cada uma Isso sim faz toda a diferença Até porque o material é vidro É muito bom Ela é grossa Eu gostei muito da qualidade desse produto Então é isso Lider Também tem na Casa e Vídeo Tem desse modelo Tem bico de jaca Custa R$14,99 E eu comprei 4 unidades E tô a pessoa mais feliz do mundo Me diga O que vocês acharam? Agora eu vou mostrar pra vocês Dois itens que eu não comprei Eu ganhei da minha mãe Esse item aqui Ele é da Casa e Vídeo Tá? É dessa marca aqui Anji Então eu falei Poxa, então acho que eu vou querer uma tábua dessa daqui Que eu tava precisando, né? Já comprei várias tábuas, gente Assim, de bambu Que diz que é bambu Que não move e tal E tudo mofou Não deu certo Meu sonho mesmo É ter uma da Kamikado Daquelas que Tipo aquelas que aparecem no Masterchef No programa Mas aí por enquanto, né? Enquanto não dá pra comprar a da Kamikado Eu amei essa daqui E sempre assim Na primeira vez que você vai usar Ela é muito boa Mas aí com o tempo É que ela vai se mostrando Se ela é boa ou não Né? Então me segue lá no Instagram Que eu sempre vou dando feedback pra vocês, tá? Casa e Vídeo R$25,00 Minha mãe me deu de presente E esse item é da Casa e Lazer É um ralador Ralo fino Ele é muito bonito E é Rosé Gold, né? Você ama Rosé Gold? Ele foi comprado pela minha mãe na Casa e Lazer E custou R$9,90 Baratinho, né? Muito lindo O que vocês acharam? Agora Ai, ai É muito amor Gente, eu tenho o maior sonho De ser patrocinada De fazer uma parceria Com a Casa e Lazer E com a loja O Amigão São minhas lojas favoritas Foi onde eu comprei Esses talheres maravilhosos, né? Então se você quer me ajudar nisso Acho que eu vou mandar uma proposta pra eles Deixa uma hashtag assim Patrocina a Dani Então acredito que se esse vídeo tiver muito like Tiver muito compartilhamento Muito comentário Muita hashtag Talvez eles me notem E aí eu consigo fazer mais vídeos por lá E tudo mais, tá? Então se você quer que eu seja Parceira da loja O Amigão E da loja Casa e Lazer Deixa essa hashtag aqui pra mim Patrocina a Dani Valeu? Ai, gente Vamos continuar Então Esses talheres maravilhosos Maravilhosos Além de muito bonitos E muito baratos Eles são muito bons, tá? Eu gostei muito da qualidade Vou mostrar de pertinho a faca pra vocês Ele tem um detalhe Marmorizado Olha Aqui tá dando pra ver melhor, né? Quem gosta muito de mármore É uma amiga minha A Cirlene Vou deixar o Instagram dela passando aqui Segue ela, gente É um amor Ela dá muita dica assim De dona de casa De Yoyoy, tá? Cirlene Recebe aí meus seguidores Com muito carinho Então, gente Foi R$1,99 Cada peça dessa E eu comprei somente Quatro de cada Quatro facas E quatro garfos Na loja O Amigão Essa daqui não foi no Shopping Lá de No Shopping Carioca De Ficente de Carvalho Não Foi em Madureira Fica na rua que fica O Shopping de Madureira É na estrada do Portela Tem duas lojas Da O Amigão Mas esses talheres Você encontra em qualquer loja O Amigão Tá? R$1,99 Vocês acreditam? E eu vou comprar em breve As colheres também Quatro colheres Eu não me lembro Se tinha da pequenininha Se tiver Eu vou trazer também Então é isso R$1,99 O Amigão Sou apaixonada Tô amando A qualidade desse produto É muito boa A faca é top O garfo é grande Comprem E pra finalizar Esse Escorredor de talheres Em Rose Gold Foi R$29,90 Eu comprei na loja Casa e Coisas Que também fica na estrada Do Portela Em Madureira Na rua do Shopping Essa loja é muito boa Esse escorredor Eu só encontrava Em torno de R$70,00 R$50,00 Em tudo quanto é lugar Inclusive na Casa e Vídeo Eu fui esses dias Tava R$50,00 Né? Acho que era E lá eu paguei R$29,90 E... Não preciso dizer, né? R$50,00 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 E... Não preciso dizer, né? Não preciso dizer, né? Né? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Facas testadas e aprovadíssimas, gente, tem a minha aprovação, minha recomendação. As que eu mais amei foram essas, cotelo, muito afiada, e essa daqui que é de cortar tomate, amei. Nossa, essa faca me surpreendeu. Então, gente, como vocês viram por aí, eu tirei a pele, filetei o salmão, que é pro próximo vídeo do canal. Inclusive, eu vou estar com o mesmo look, que eu vou gravar o vídeo agora mesmo, fazendo comida japonesa. Nossa, já tô até salivando. Então, se você tem interesse em aprender a fazer comida japonesa em casa, de uma forma bem prática e bem saborosa, se inscreve aqui no canal, que aí você vai receber esse conteúdo no próximo vídeo, tá? Mas não esquece de ativar o sininho, porque sem ativar o sininho não é garantido que o YouTube te avise. Então, ativa o sino, porque aí você vai receber essa notificação. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir muito que você clique muito no like. Se você puder compartilhar com alguma amiga, nossa, eu vou ficar muito feliz, que a gente vai alcançar mais pessoas. E não se esquece, me ajuda na hashtag aqui, deixa essa hashtag aqui no comentário aqui embaixo, que aí a gente consegue convencer o amigão ou a Casa Lazer de fazer uma parceria com a gente muito top. E eu vou ficar muito feliz, muito agradecida. Obrigada, gente, por estarem aqui comigo com mais um vídeo no Simplifique. Tô muito feliz pelo crescimento do canal. Obrigada a todos, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!